Vai começar a decisão, aí o passo chegando pra Carol Leite, distribuição é no meio, retomada da Claudinha, a bola foi levantada pela Carol, já solta a mão a Ana pra... Carol, aí a bola pela saída de rede, é um ponto que o Pinheiros vai ter que explorar a partida inteira, saque daí de nada na Caciele, Carol, aliás, Claudinha no levantamento, nesse comecinho, sacou Caciele. Carol Leite, que bolaça, que bolaça! Ao posto de saúde mais próximo pra botar em dia, porque só assim a gente vai melhorar ainda mais. Tinha vontade com esse time. Bom, saco da Thalia, Claudinha, que bolaça! Thalia, segue sacando, aí a Suelen deu uma recuperada, botou na mão da Claudinha. Fabi tem crédito pra sempre com a gente. Boa, Brizolinha. Aí o ataque, recuperação do time do Pinheiros, Thalia chamando Ednara com outra chance, Claudinha botou pro alto, Suelen. Braile! Gabi Martins veio pro saque, botou em jogo. Claudinha, levantamento é alto na Braile. E campeonatos da competição. Caciele, bota na mão da Claudinha. Aí pra referência, pra bola da Braile Martins. Outro bom saque. Caciele, vem a pancada da Rineire. Pra não correr risco. Ó, botou na mão da Claudinha. Minha nossa! Ouvindo ele em alto e bom som aqui na nossa transmissão. Ednara para! Caciele na defesa. Ana salta! Vamos ver esse saque. Pro Pinheiros é determinante. Braile salta. Ana! Pode fechar. Vamos ver o Pinheiros. Carol. Bola pela entrada. Sonale. Para a dona! Canela! Carol pra variante. Né, Fabi? Sacando Braile. Aí o passe da Mesquita. Fala aí, Esmiú, sem um monte de problema. Vamos ver se o time volta, né? Claudinha até correu. Braile. Ednara e Carol Leite com uma das mãos. Mais acelerada, largou. Ednara tava ali atrás pra cobrir. Lá vem pancada da Mesquita e o troco vem. Nos bloqueios, pra trazer certinha essa estatística aí. Você vê que a Kika tava melhor preparada agora pra essa recepção. E aí ficou fácil pra Mesquita. 14 e 11. E a ideia do Baciliere é essa. Ele faz aquela pausa ali pra que o time possa... Claro que o saco vem pra cima dela. Protegida pela Sueli, ainda assim. Com calma pra jogar. Ednara na meio fundo. Atenção do Praia pro contra-ataque. Vem pra mais um saque. Forçando no meio da quadra. Rose no levantamento. Lindo ataque, hein? Ednara, pancada no bloqueio. Mesquita e Carol Leite. Insiste na Ednara. Outra vez o bloqueio. Acabou! Na superação, o Praia... Olha lá, Carol. Tá aí ela. Ah, ô Fabi, que sem graça, Fabi. Olha, 26...